O rapaz, rapaga, pessoal, é desde que teve essa queda terrível do Bitcoin, né? A gente não veio aqui dar o nosso parecer, né? O que é que eu penso disso tudo? Então eu vou falar hoje, por que que caiu, e você vai ver que faz sentido com uma análise que eu já havia passado aqui, por sinal, tá bom? A gente errou alguns pontos, acertou, pelo menos para o médio, longo pra gente, acertou aí na maioria deles, tá? A gente vai ver tudo isso muito mais logo depois da vinheta, então, bye! E antes de qualquer coisa, eu peço, por favor, que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho, faça todo o procedimento ali, tá? Siga a gente aqui nessa rede social aqui das fotinhas, porque, cara, essa que está aqui embaixo, isso, bem aqui, tá? Eu comentei essa queda lá, tá? Expliquei por que que teve essa queda lá, expliquei detalhadamente, vou falar agora para você também o porquê, beleza? Mas, siga a gente ali para realmente ter atualizações mais rápidas do que está acontecendo com o mercado, eu estou gostando muito de usar essa rede social que acabou de sumir aí da sua tela, tá bom? Então, siga a gente ali, e peço também para que você cogite seguir a gente no grupo free do Telegram, temos também nosso canal de resultados do grupo VIP aqui embaixo, Eu acho que cogite fazer parte do grupo VIP, que por 50 reais por mês você tem acesso a um grupo com uma taxa de acerto excelente, tem todos os links aqui na descrição e tudo mais. Dito tudo isso, a gente veio aqui para a cena interna, ver o que está rolando no gráfico de 4 horas. Cara, parada muito simples, tá? Como eu disse, se a gente pegasse, por exemplo, esta resistência que teve no gráfico de 4 horas, unisse esse suporte, nós teremos aqui o quê? Simplesmente isso daqui. Simplesmente isso daqui que eu vou dizer para vocês. Pera, ó. Simplesmente isso daqui, tá bom? Canal de referência. Então, a gente tinha um canal de referência aqui, tá? Esse é um ponto. Outro ponto. Como a gente estava em uma tendência de alta, se esse era o canal de referência e se a gente visse um canal para baixo, esse canal poderia ser considerado uma zona neutra. Caso esse canal de zona neutra fosse rompido para baixo, a gente trouxeria aqui dois canais para baixo. Conforme eu disse, nós teremos alvos, então. Caso ele perdesse aqui essa faixa de 41.200 dólares, que ele perdeu, tá? Nós teremos alvos em 38.350 e, por fim, o último alvo lá em 35.620. Não por nada. Olha exatamente onde o preço veio buscar. Exatamente, cara. Exatamente, tá? Só vou até dar um zoom para você. O preço chegou a cair para 35.265, coisa do tipo. Um pouco abaixo do valor do canal de referência, cara. Pouca coisa abaixo, referência não, do nosso canal de ciclo final de FireMate. O que é que o mercado indica agora? O mercado indica que, se a gente conseguir romper dois canais para cima, a gente vai sair de uma região de VPVR bem interessante, que mostra uma resistência pesada. Isso indicaria que a gente poderia vir para cima, voltar a subir e retomar alta. Ou seja, para um curto, médio prazo, talvez seria interessante você esperar o Bitcoin superar 41.500 dólares, 41.600 dólares ou coisa do tipo. Antes disso, fica complicado acreditar em compra no Bitcoin, tá? Eu acho que compras em Bitcoin fica meio enrolado aí, tá? Porém, se ele perder 35.500 dólares e, particularmente, eu vivo dizendo aqui para vocês, quando o mercado está caindo, a probabilidade maior é o quê? Que ele continue caindo, simples assim. Quando o mercado está em queda, a chance dele retomar alta são muito menores do que ele continuar em queda, tá? Então, a gente continua acreditando que o mercado vai seguir a queda, beleza? E se o mercado for seguir a queda, os próximos alvos deles são o quê? Mais dois canais para baixo, completando o que seria o segundo ciclo desta queda. Então, a gente teria que pôr aqui. 33.230 dólares. 33.230 dólares. 30.960 dólares, tá bom? Então, esses seriam os próximos alvos do Bitcoin. Porém, não basta meramente ele romper para baixo de 35.500. É interessante que ele forme candles abaixo de 35.500, tá? E até lá há um certo tempo para que isso aconteça, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui atentos, tá? Vamos ficar esperto. No momento, cara, quem aproveitou a queda aqui abaixo de 41.500 dólares, né? Na verdade, abaixo de 41.100 dólares. Quem aproveitou isso daqui para vender, se deu bem no short, a gente passou essa dica aqui no próprio canal, beleza? E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Pode acontecer dele subir um pouco no curto prazo, tá? Eu até acho que ele vai subir um pouco porque simplesmente deu três indicações de compra aqui no índice de força relativa, no RSI, tá bom? É claro que não é só porque ele deu três indicativos de compra que necessariamente ele vai subir. Mas a gente entende que a tendência de baixa começa, de fato, a perder a força, né? Essa força vendedora começa a perder, de fato, aí a força. Só que nota, olha o que ele está fazendo aqui no índice de força relativa. Ele já vem dando indicação de compra há um bom tempo, cara. Basicamente, desde 7 de abril, tem um mês que ele está dando indicação de compra. E de lá para cá, a gente viu o Bitcoin subindo muito pouco. Ele caiu muito mais do que subiu. Então, é complicado você seguir pelo RSI, tá? Você seguir pelo RSI, eu acho meio loucura, né? Mas vai chegar uma hora que vai funcionar e eu acredito que ele possa, assim, subir, tá? Nesse momento, ele está rompendo para baixo justamente o nosso canal, né? Que a gente havia comentado. E vamos ver aqui, cara, se ele consegue fechar candles abaixo dessa linha aqui de R$35.690, que seja, tá? Se ele conseguir fechar linhas abaixo de R$35.290, candles abaixo disso daqui, cara, muito provavelmente a gente vai ver queda no mercado, tá bom? Muito provavelmente, tá? Ele segue aqui, dando a entender que vai cair. Gráfico de uma hora. Vamos ver que está pegando uma hora aqui. Ó, detendo, mercado em queda. Aqui a questão é a seguinte. A gente até imaginou que, muito provavelmente, ele viria a buscar R$40.500, porque ele estava fazendo algo que era semelhante a uma bandeira, mas foi falso, ele já derreteu e voltou a cair. E agora, cara, depois dessa queda, ele está fazendo algo curioso aqui, né? Aqui, ó, um canal. E baixo. Olha, foi uma sacanagem com a gente, que é o seguinte, ele disse que daria a entender que cairia, que ele voltou a subir para estopar e depois eu derretei para pegar todos os alvos que a gente havia estipulado aqui, até os R$35.986, né? Sacanagem, o mercado faz dessas paciências, a gente tem que aceitar, tá? Mas, olha, agora aqui ele está fazendo uma coisa muito curiosa. Ele está fazendo um canal de baixa e um canal de baixa logo depois de uma pernada de baixa, né? Isso daqui tende a ser uma deriva, pessoal, tá? Para quem estuda formas gráficas, análise gráfica técnica, perdão, análise gráfica clássica, que eu respeito muito a análise gráfica clássica, por mais que eu use 5-8, né? Mais que a análise gráfica clássica, mas faz sentido a gente acreditar que é uma deriva, é um canal de baixa, que é um canal voltado para baixo, normalmente o canal voltado para baixo, ele tem que romper para onde? Para cima, tá? Chega uma hora que ele cansa de cair, ele vai para cima. Porém, a gente vê que pelos indicadores nós estamos com EMA de 34 períodos para cima, EMA de 50 períodos para cima, EMA de 72 períodos para cima, FIPO EMA de 610 períodos para cima, ou seja, um monte de resistência para o VPVR, ou seja, dificilmente a gente vai conseguir voltar a subir, né? Então já, para que o mercado volte a subir, ele precisa o quê? Vir acima de 36.600 dólares E conseguir se manter acima com bastante volume Desses 36.600 dólares Coisa que o mercado atualmente não está mostrando muito Que ele está afim de fazer isso não, tá? Ele não está muito afim de fazer isso não Particularmente, acredito que a gente ainda venha a cair um pouco mais Eu acho que a tendência maior aqui vai ser o quê? Uma lateralização dentro desse canal De forma A ele acabar Vindo pegar aqui os 34.500 dólares, né? Que seria justamente esse canal De FIMATE aqui que eu desenhei para vocês, tá? E provavelmente a gente viria buscar Essa região aqui em 34.560, 34.600 É onde eu acredito que a gente venha pegar aqui logo mais, tá? Depois disso ele pode até vir subir um pouco Mas aí você dizer para o médio prazo, assim A tendência do Bitcoin é que ele siga a queda, sim, tá? A principal tendência dele é que ele continue caindo, tá? E conforme eu disse no gráfico de 4 horas A probabilidade é que essa queda Acabe nos levando para 33.230 E depois até, dependendo do caso 31.000 dólares aproximadamente, hein? É onde Aí a gente vai ver quem é menino E quem é homem nesse mercado Porque essa região de 30.000 dólares Eu venho falando já tem um tempo Ela é de suma importância Eu venho usando o gráfico semanal para mostrar isso Ela é de suma importância Se a gente perder 30.000 dólares A região dos 30.000 Meu amigo, aí entra Bear Market Aí sim é Bear Market Perder 30.000 dólares A gente vai ficar anos e anos e anos nessa correção Dificilmente o Bitcoin vai voltar para fazer uma alta histórica tão já Eu acho que antes de 2.000 Vou ser sincero mesmo Se perder 30.000 dólares nessa altura do campeonato Acho que antes de 2025 O Bitcoin não volta para fazer uma alta histórica Para superar os 70.000 dólares que ele bateu aí Nessa última pernada de alta gigantesca Que ele deu aí, né? No ano passado aí aproximadamente Tá bom? Então aí sim a gente vai ver o que é queda no mercado Beleza? M15, hein? M15 tá aqui Acabou de dar entrada Fresquinho, 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 hein? A gente havia desenhado isso daqui lá para o grupo VIP Tá? E eu falei que se ele perdesse 35.455 Muito provavelmente ele viria a busca 34.910 Cara, tá abaixo da EMA de 200 períodos Tá abaixo da AAA de 610 Tá abaixo de um monte de resistência importantíssima do VPVR Acho muito difícil o Bitcoin não conseguir perder Não conseguir vir pelo menos buscar 34.900 dólares agora Nessa situação, tá? Com isso a gente teria uma queda aí de aproximadamente 1.3%, 1.5%, hein? Tá excelente É um baita gain excelente, tá? Por outro lado Se ele conseguir superar toda essa resistência no VPVR Que a gente tem aqui até 36.500 Se ele conseguir superar EMA de 200 períodos E superar 37.250 É, muito provavelmente a gente retoma a alta aí A gente teria que fazer uma costurada Ou seja, inverter a mão nesse trade com base no stop Lembrando, a costurada não é simplesmente uma inversão de mão A costurada é baseada em stop Por exemplo, se eu ver que a gente veio aqui Pegou stop, mas o mercado voltou a cair Eu vou considerar 100% Ou seja, um canal completo Desta queda Perdão, desse stop Eu vou considerar pra fazer uma nova entrada Tentando aí Surfar uma nova pernada de baixo E tentando surfar uma nova onda de short Em todo caso, tá aqui, ó Pra você que assiste aos vídeos desse canal Gratuito Isso daqui eu passei num grupo VIP Pra você tá aqui de graça Olha só Possibilidade de a gente vir realmente Buscar aí 34.900 Tá bom? Então é isso, pessoal Não tinha muito o que falar, não Por esse vídeo é isso Já peço, por favor, seu like Se inscreva no canal se tá inscrito Verifique a inscrição Ativa o sininho Faz todo o procedimento aí Siga a gente nessa rede social aqui das fotinhas Eu vou deixar aí pro outro P Tá aí, ó Aparecendo a sua tela agora Siga a gente nessa rede social aqui Tá bom? Cogite seguir a gente no Grupo Free Canal de resultados do Grupo VIP Cogite também fazer parte do Grupo VIP 50 reais por mês A gente passa sinais de day trade pra você Que normalmente dão bons resultados A gente tá aqui com exemplo Que eu particularmente acho que vai dar bom Acabei de mostrar pra você aí E detalhe, quem tá no VIP Teve outras moedas que a gente passou sinais Meio parecidos com esse Tá? Mas a gente não ficou afunilado Só no Bitcoin ali não Tá? A gente passa sinal de várias moedas Aí basta você definir quais que você vai Seguir ou não Tá? Por esse vídeo é isso Falou, fui Adiós Tchau, tchau E até amanhã Amanhã eu acho que eu tô Dando tudo certo Eu ponho em prática O meu projeto de live Acompanhando um day trade qualquer Um sinal de day trade qualquer Tá bom? Então é isso Falou, fui Adiós Tchau, tchau